Como vossa senhoria percebe, já está demonstrada a existência de um aconselhamento paralelo ao Ministério da Saúde. Senador, desculpe. Estou formulando a pergunta, por favor, a senhora vai ter o tempo que precisar para responder. Usado pelo Presidente da República para tomar decisões sobre a pandemia. Como vossa senhoria, como membro desse gabinete, analisa essas declarações que vimos nos vídeos? Posso responder? Minha vez? Bom, senhor senador, eu quero deixar mais uma vez claro que eu não participo de nenhum gabinete paralelo. Eu entendo que o governo é um só. E que as minhas conversas que ocorrem com relação à parte técnica do Ministério da Saúde, com os técnicos, porque isso eu conversei com os técnicos sobre dosagens da cloroquina, que não poderiam ser muito altas, porque havia saído recentemente um artigo com as doses tóxicas utilizadas no estudo de Manaus. E eu tomei o cuidado, então, de esclarecer que as doses deveriam ser mais baixas. Isso, senador, realmente eu tenho que caracterizar isso muito bem, que isso foi feito dentro de um ambiente técnico do Ministério da Saúde, com quem eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes. E que, na realidade, eu sempre fui muito bem recebida por todos os governos com quem eu estive colaborando cientificamente. As sociedades médicas têm reuniões constantes com os dirigentes, inclusive o ministro, na época Pazuella, abriu o meu congresso de cancerologia, onde esteve o Prêmio Nobel de Medicina Ronjo, falando em setembro. O Almirante Barras também fez as saudações iniciais. A relação, ela é bastante técnica e bastante amistosa há muitos anos com todos os setores. Isso, de forma alguma, caracteriza que eu estaria agindo fora do meu papel de consultora eventual do Ministério, ou do paciente com câncer, ou paciente com Covid, dentro do Brasil. E aqui, tanto na Câmara, no Senado, eu sempre participei com essa função.